O vereador doutor Hélio Ajeca entregou votos de congratulações ao Colégio Criativo. Na homenagem, o vereador destacou o compromisso que o colégio tem com a educação de qualidade, incentivando os alunos a explorar e desenvolver habilidades criativas. Nada melhor que a gente fazer essa homenagem a eles, afinal de contas, a valorização da arte. Gente, eu sou suspeito de falar um pouquinho do Colégio Criativo, afinal de contas, congratular com esse colégio, onde o meu filho estuda e fazer essas honras a essa escola, eu vou dizer que é merecida por esse trabalho de empenho que eles fazem na divulgação de arte contemporânea, moderna, enfim, de todas as artes que hoje é a importância desse sarau, desse ano, desse tema deles. Então, quero parabenizar o colégio, ao Bruno, à Ana, a todos envolvidos, e congratular com ele. Entregar essa homenagem a eles nesse colégio é uma forma de reconhecer a educação de excelência do Colégio Criativo. E tudo isso que vocês estão assistindo aqui e vendo é obra-prima desses alunos. Olha que maravilha! Agradecer muito o Elinho. Ele tem essa sensibilidade em valorizar esse trabalho maravilhoso, não só de toda a equipe do colégio, como dos alunos, né? E isso para nós é fundamental. A entrega da homenagem foi durante o Sarau Criativo. O evento é realizado uma vez por ano e promove o trabalho em grupo. É um evento organizado aqui no colégio, 100% pelos alunos. Da escolha do tema até a avaliação. Os professores não entram. Nós nos organizamos aí todos os anos. Os alunos propõem alguns temas, eles votam, escolhem o tema, começam todo o processo de pesquisa, depois o processo de montagem, arrumação, apresentação e avaliação. A coordenação da escola e os professores, eles ficam assim, né? Olhando. Ó, se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Mas os alunos se esmeram, se dedicam e apresentam esse evento fantástico, que já está na 19ª edição. Os alunos criam salas temáticas com apresentações voltadas ao tema do Sarau. Podem vir aqui, fiquem à vontade, quer ser minha casa. Que é arte para vocês? Volte nos seus lugares. O Sarau é importante, tanto para a convivência dos alunos, e também para trazer o pessoal para a escola, conhecer o criativo, e também para os alunos é uma sensação única. E para nós, que é do terceiro, último ano na escola, tem que terminar de uma maneira inexplicável. A família é convidada a prestigiar e aprender com o trabalho dos estudantes. O Sarau também promove uma ação social entre os alunos. Este ano, eles arrecadaram leite para a doação. Isso acho que vem em conjunto com tudo isso, para a gente lidar, olhar para o lado humano dos nossos estudantes. Porque esse é um momento propício para isso, para que eles desenvolvam esses aspectos. E aí vão lá fora na sociedade também, é continuar esse trabalho. Música Música Legenda Adriana Zanotto